É que eu adoro bem te observar Você não me acaba atrás de paz Essa pra você me pede a paz Me pesco demais Viajo de mar em paz Te levo de mar em paz Já sei que eu não vou dormir Sei que você quer aproveitar Quer roubar o meu tempo de mim 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 Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo Vem cá fora, de noite até de manhã, de manhã Ela envi no Insta, diz que é meu fã Nessa parte de maçã, apertando em quente Vai ser que tu sente, toma conta da sua mente Deixa eu roubar seu tempo Porque eu tenho o que te dizer Pra você poder me entender Me chamar pra voltar mais tarde Hoje eu sei que não duro em casa Mas te quente contigo é vai Não tem como voltar atrás Com você eu me sinto em paz Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo Quer rolar o meu tempo de mim, eu deixo